Olha que estranho, um homem de 65 anos chamado Thomas Morin entrou num shopping em Sarasota, nos Estados Unidos, poucos dias atrás, entrou na loja Lens Crafter, Lens Crafter é uma loja de óculos, e quando ele entrou na loja, ele parou no meio da loja, abriu um pote cheio de pó e jogou o pó no chão. Deu o tumulto do mundo, porque o povo achou que era uma substância tóxica, esvaziaram o shopping, chamaram o FBI, SWAT, Michael Jackson, o apóstolo Paulo, foi uma confusão louca, e saiu a CNN, o pessoal ficou louco, achando que o homem, o Thomas Morin, estava fazendo um ataque com substância tóxica, antrax, e não era nada disso, sabe o que era? Ele foi casado, e a sua querida esposa havia falecido pouco tempo antes de câncer, e ela havia sido cremada, e antes de morrer ela disse para ele assim, meu maridão, eu queria que você espalhasse as minhas cinzas num lugar especial para mim, e como eu durante 30 anos fui oftalmologista, e trabalhei, inclusive nessa loja, eu queria que você fosse até lá, e o meu último desejo é que eu queria que os meus restos mortais ficassem no lugar onde eu me doei, onde eu me entreguei, por onde eu trabalhei, e naquilo que eu acreditei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, hoje, se fosse o caso de você ter suas cinzas espalhadas em algum lugar, que lugar seria isso? Qual lugar na Terra hoje te emociona mais do que qualquer outro? Ou que lugar você escolheria para poder fazer dele o lugar para os seus restos mortais ficarem? O salmista Davi disse assim, vale mais um dia em Teusátrios do que em outra parte mil. Eu prefiro ficar alguns minutos, um dia, na porta, eu prefiro trabalhar de diácono, de porteiro, na igreja, do que morar nos palácios do pecado. A igreja de Deus tem que provocar em nós esse desejo, essa mesma emoção que essa mulher chegou a pedir o marido para espalhar cinzas. Imagine isso, numa loja de óculos. Você tem esse amor pela casa de Deus? Você ama a igreja do Senhor? A Bíblia diz, até o Pardal encontrou casa. E a Andorinha encontrou um lugar junto dos teus altares. E eu, eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu e Deus meu. Que a igreja de Deus seja esse lugar que te emociona, que te traz as lágrimas. O judeu sempre foi apaixonado com Jerusalém. Adivinha por quê? Porque Jerusalém é especial? Porque lá tem um templo. E você sabe o que está escrito lá no Salmo 137? 137 diz assim, Que a minha língua seque e que a minha mão direita dê fim. Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Esse era o amor que o povo de Israel tinha por aquele lugar. Que você ame a casa de Deus. Que você queira viver e morrer para poder trabalhar e ficar o resto da vida nos átrios do Senhor. Que a igreja seja na terra o seu lugar de maior emoção, de maior doação, de maior entrega. e que você seja essa coluna plantada nos átrios do Senhor.